Os Lakers aos pés de Kobe Bryant. Os LA Lakers retiraram os números 8 e 24 das camisolas da equipa de basquetebol em homenagem a um dos melhores jogadores de todos os tempos. O clube apenas costuma retirar os números dos jogadores que estão inscritos na galeria dos notáveis, mas a direcção não quis esperar até 2021. Bryant, 5 vezes campeão da NBA, abandonou a competição profissional em 2016 e foi homenageado no Staples Center antes do jogo frente aos Golden State Warriors. Mas na verdade não foi uma noite de gala por inteiro em Los Angeles. Os Lakers não resistiram aos guerreiros do Estado Dourado, também da Califórnia. Foram derrotados por 116-114 com o visitante Kevin Durant endiabrado e a marcar os dois pontos decisivos no final do prolongamento. Os Lakers ainda tiveram alguns segundos para inverter, mas Brandon Ingram e Lonzo Ball não conseguiram furar a muralha forasteira.